E aí Estamos aqui em Tom Stone, São Pedro Stone, São Pedro de Alcântara e o Geronimo E tu acha que daqui a três meses como é que vai estar isso aqui? Vai estar diferente Então tá, tá registrado aí, fala a data de novo que eu acho que não pegou a nota Dia 10 de julho de 2008 Ok Estou rodando 720p e 60p É textura de vídeo, mas eu acho que ele é progressivo ainda Isso pode ser a câmera do Lian, essa textura, aí não precisa apagar o desinflassamento Tá vendo? Ele fica com cara de vídeo progressivo Ok, agora estou gravando em 720p e 60p, certo? Isso aqui é vídeozão Agora a gente vai começar a filmar Tem uma noturna aqui, cuidado aí Yasmin Tem uma noturna aqui E aí Não pare de ficar se metendo no cara, o cara já tá aqui faz tempo, tá ligado? Confia em mim, fica na tua Fica na tua Ô bicho, por favor Pega o leve com o cara, ele acabou de chegar Deixa o cara ficar na dele, depois é noite O pessoal tá querendo dormir, vamos descansar amanhã A gente tinha um dia enorme Um monte de coisa pra fazer amanhã Não consigo entender isso daqui Você também tem um desse? Dá uma olhadinha pra mim, se tu pode me ajudar aqui, ó Eu não tenho um desse, eu não sei como é que faz Ah tá Peguei, viu? Tá vendo? É difícil? Não Vai fazer assim da outra vez? Com certeza Se não é rua, viu? Tem um monte de guriazinha querendo ser minha assistente Tô sabendo Tô sabendo mesmo Tô sabendo mesmo Obrigada, obrigada pela chance Tá, vai lá buscar minha água, vai Agora Um minutinho Não Tem alface, tomate, cenoura, queijo e presunto Presunto é carne, né? O teu pai não mandou nada? Não 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 tem mais não A festa do Dourado eles ainda faz todo ano Mas o peixe é lá do rio Paraná já morto e congelado Eva Dourado Sei só Graça Saiиком Vai embora Que solto Foda Tá Isso ainda ainda não era, mas eu 통ize aqui a pele pra poder, deixa eu poder.. Me foco Forra cara O que que seria? Me laia Fora Aí você se solta também, solta também, porra, que a gente sopa, e se solta, caralho, entendeu, que sopa, você pode não, não tapa nele. Lógico a minha escuta, super, super forte. Bem de um ladozinho de filósofos. O que eu vou fazer mais uma vez? Vamos lá. Só para a gente criar um monte de paz. O pai, o que é para você? Vamos lá, entendeu? Ei, piscis! Não esquece de botar aqui no rosto, onde pegou, onde pegou, onde pegou. O que é? O que é? Você já sabe, uma viagem para todos os maios do Beto Sul, com tudo pago, e um magnífico carro, doado pela sociedade, de importadores de insetos. Como é seu nome? É Augusto. O Augusto está aqui no nosso programa, né, Augusto? Ele é criado de bezerro. Ah! Então conta um pouquinho para a gente o que os bezerros, o que você está fazendo. Você está criado, é isso. E qual é a sua história? Eu quero começar a cantar. Para fazer sucesso. Gente, que coisa bonita! Uma pessoa que quer fazer sucesso. Isso não é bonito? Eu acho isso importante. As pessoas têm que ter fé. Têm que ter fé que um dia elas talvez consigam sucesso. Nem todo mundo consegue, não é, Jackson? Você tem essa clareza...